No Var e Sai Já me virei, já fui, voltei, ninguém ligou, ninguém Quem vem desabalada, amor, desabalada eu sou Não quer saber de nada, nem saber de nada é bom Quem vem desabalada eu vim, choveu no tamborim Pedir pro Santos, bando de som, ninguém ligou, é bom No Var e Sai Desarmei, já fui, nem sei, alguém Já tive alguém no Var e Sai Já me virei, já fui, voltei, ninguém ligou, ninguém Quem vem desabalada, amor, desabalada eu sou Não quer saber de nada, nem saber de nada é bom Quem vem desabalada eu vim, choveu no tamborim Pedir pro Santos, bando de som, ninguém ligou, é bom Pedir pro Santos, bando de som Pedir pro Santos, bando de som No Var e Sai Desarrumei, já fui, nem sei, alguém Já não tive alguém Vem, vá e sai, já me virei, já fui, voltei, ninguém ligou, ninguém Quem vem desabalado, amor, desabalado eu sou, nunca saber de nada além, saber de nada é bom Quem vem desabalado, amor, desabalado eu sou, nunca saber de nada é bom Quem vem desabalado eu sou, nunca saber de nada é bom